Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre os gastos da minha gravidez. Quanto eu gastei para fazer o quartinho, com consulta, com exame? Eu sei que muita gente fica curiosa para saber, para ter uma noção de quanto se gasta, até para planejar a sua própria gravidez, para ver quando vai ser o melhor momento. Então fiz esse vídeo aqui para ajudar, vou falar quanto eu gastei, eu vou dar dicas para vocês, como vocês sabem, eu sou uma pessoa bem controlada, eu não saio gastando à toa, eu pratico a educação financeira básica, aquele básico que se todo mundo fizer, não passa roxo. Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, o que é o melhor, quanto eu pude gastar, o que eu comprei, o que eu ganhei e não precisei comprar, economizei, vamos falar sobre isso. Se você é mamãe e está chegando aqui agora no canal, tem uma playlist de vídeos só sobre maternidade, então se inscreve no canal e vem comigo. Primeira coisa que você vai fazer é um planejamento, certo? Se você está chegando aqui agora nesse vídeo, eu estou de 33 semanas, meu filho é um menino, se chama Romeu, estou aí na metade do oitavo mês. Por que eu estou falando de quanto tempo eu estou grávida? Porque isso é a base do seu planejamento. Se for uma gravidez que te pegou meio de surpresa, assim que você descobrir, que você viu positivo, você já vai começar esse planejamento. O quanto antes você começar, melhor. Tem coisas que a gente só vai comprar lá para o finalzinho da gravidez. Mas é muito importante que desde o começo você tenha esse planejamento em mente. E como a gente planeja isso? A gente precisa saber o que a gente vai ter para gastar, não é verdade? Então analisa aí. Primeiras perguntas. Você é casada? Você está grávida do seu namorado? O pai vai ajudar? Sua mãe vai ajudar? Você vai fazer sozinha? Você não vai gastar nada? Seus pais vão bancar tudo? O marido vai bancar tudo? Você precisa saber disso. Aqui em casa foi feito da seguinte forma. Há um ano eu parei de trabalhar no salão e comecei a trabalhar somente com o mundo digital. Então YouTube e Instagram. Antes disso, aqui em casa era tudo dividido, metade e metade. Mas os salões fecharam por causa da pandemia. Eu fiquei sem minha fonte principal de renda. E aí meu esposo me fez a proposta de eu ficar por conta disso aqui, né? Por conta do meu trabalho virtual. Eu já ganhava um dinheirinho. Não tanto quanto eu ganho hoje. E eu ia ficar por conta da limpeza da casa, né? Porque a limpeza da casa também era dividido. Louça era dividido. Faxina era dividido. E aí ele ia pagar todas as despesas, né? Aluguel, comida. Eu ficaria por conta só dos meus gastos, né? Porque eu já ganhava uma coisinha ali. Então o meu cartão, que não vem muito alto. Porque eu sou bem controlada. E ia limpar a casa. Certo? Então fechamos assim. Isso foi mais ou menos em maio do ano passado. Eu descobri que tava grávida em novembro, tá? Comecinho de novembro. E aí eu já tava ganhando um tanto legal. E ao invés da gente voltar a dividir as despesas aqui de casa como era antes. A gente pensou como ficaria melhor pra gente. Você vai ver o que fica melhor pra você. Como eu disse, né? Ele continua fazendo todas as despesas. E eu fiquei responsável por fazer todo o enxoval. Comprar todo o quartinho. Todas as coisas dele. Porque eu já tinha condição pra isso. E eu ia fazer do jeito que eu queria, né? Eu ia gastar o tanto que eu quisesse. O tanto que eu pudesse, né? O tanto que eu quisesse baseado no que eu posso. Fazer tudo do meu jeito. Então foi definido assim. Certo? Eu paguei o quartinho aqui sozinha. Porém, eu não tenho despesa com casa. Eu não contei com o presente de ninguém. Ah, fulano vai te dar isso, tá? Ah, enquanto não tiver aqui em casa, eu conto que eu vou precisar comprar isso. Então isso é muito importante, tá? Não conta com o que os outros falaram que ia te dar. Pode acontecer muita coisa. A pessoa pode perder o emprego. Enfim, vocês sabem, né? Definido quem vai pagar, vai ser a hora de definir quanto você vai poder gastar. Quanto você pode tirar do mês pra o bebê, pra sua maternidade, pra sua gravidez. Quanto você ganha, quanto seu marido ganha. Se for o caso. Você vai comprar tudo de uma vez, você vai ir comprando aos poucos. Eu fui comprando aos poucos. Porém, por exemplo, o guarda-roupa e a cômoda. Eu comprei no mesmo lugar. Eu comprei junto. Não foi um mês o guarda-roupa, outro mês a cômoda. Então a minha dica, a minha sugestão, provavelmente não vai dar certo pra todo mundo. Mas a minha dica. Descobriu que tá grávida? Começa a juntar dinheiro, começa a separar. Não compra nada no comecinho. Ali pro quarto, quinto mês, você vai começar a comprar as coisas. Pesquisar muito, gente. Pesquisa. Faz total diferença. Juntar pra comprar a vista vale muito mais do que você parcelar. Porque às vezes você fala, ai, 10 vezes de 50 reais. E aí você compra no quarto mês, o neném vai nascer, você ainda vai estar pagando aquelas parcelas. Que antes parecia pouca, mas agora com o neném em casa pode pesar um pouquinho. Então eu sugiro que você junte pra comprar a vista. Aqui no meu canal eu tenho dois vídeos onde eu falo sobre finanças. O primeiro, eu falo como eu juntei dinheiro pro meu silicone. Eu precisei juntar 10, 11 mil mais ou menos. Então eu vou deixar o vídeo aqui, caso vocês tenham interesse em juntar o valor parecido. Lá vocês vão ter uma noção de como eu fiz. Claro que com o tempo limitado, né? Se você descobriu a lição grávida, você só vai ter 9 meses. E eu também tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre renda extra. Você vai fazer um dinheiro a mais pra um gasto que você vai ter a mais. Então super compensa. Já fiz vários tipos de renda extra nesse vídeo, eu falo mais sobre isso. Mas a base de tudo é revisar quanto você ganha hoje. Porque o que você gasta hoje com certeza pode ser revisto. Beleza? Então sobre gastos é isso. Como você vai fazer? De acordo com a sua realidade. Claro que você vai se esforçar, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Principalmente se foi algo que não estava planejado. Mas é preciso. Então pesquise, faça de acordo com a sua realidade. O que você pode fazer? O que é a sua prioridade? O que não dá pra fazer? Também é muito importante. Você ter a consciência de que aquilo ali não dá pra você. Tem muitas coisas que eu queria fazer, mas cara, não dá. Agora vamos falar sobre quanto eu gastei. Eu gastei um tanto médio. Dava pra fazer muito mais barato se eu não tivesse condições, né? E também dava pra fazer muito mais caro. Tudo que eu gastei na minha gravidez não dá pra pagar. A mobília, o berço, o guarda-roupinha e cômoda de um quarto de bebê rico, planejado, com arquiteto e tudo mais. Então foi um tanto médio que não ia pesar pra mim. Eu aliei o que que eu podia pro que que eu queria. O quartinho dele vai ser dividido aqui com a minha penteadeira, né? Esse aqui, ó, é o cantinho do berço dele pra vocês terem noção. Vou fazer um tour pelo quartinho. Então já se inscreve no canal pra você ver como ficou tudo certinho. Mas nós vamos ficar aqui somente um ano. Ano que vem a gente vai mudar pra uma casa com espaço maior. Então eu fiz de tudo pra ficar bonitinho. Porém, nem tanto porque a gente vai mudar aqui do ano que vem. Então eu queria muito colocar um lustre aqui no quarto. Mas eu pensei, eu vou comprar um lustre, eu vou pagar pra instalar o lustre. Aí ano que vem eu vou pagar pra tirar esse lustre de novo, instalar na casa nova. Então eu preferi não comprar agora. Papel de parede não coloquei. Não pintei parede. A gente vai mudar daqui ano que vem. É alugado, vai ter que devolver tudo branquinho de novo. Não quis colocar nada na parede que precisasse furar. Vou falar pra vocês o que eu ganhei. Eu anotei aqui tudo que eu ganhei. Pra vocês terem uma noção, assim, mais ou menos. Porque isso me economizou muito dinheiro. Por exemplo, o berço. Eu ganhei o bercinho. Meu primo teve um filho recentemente. Eles decidiram fazer cama compartilhada. Então eles quase não usaram o bercinho. Economizei só aí uns 600 reais, né? Eu também ganhei um carrinho de passeio. Também de um primo meu. Só que ele é um carrinho de passeio pra quem tem mais de 6 meses, né? Então eu precisei comprar outro carrinho pra usar quando for recém-nascido, certo? Ganhei kit mamãe e bebê da minha sogra. Fomos o cheirinho ali do mamãe e bebê. E isso economizou bastante, né? O kit aí, acho que é mais de 200 reais. Ganhei o kit berço da minha irmã, que vai ser madrinha dele. Dele personalizado, preto e branco. Ela deixou fazer do jeito que eu queria. Eu encomendei e ela só me transferiu o quanto que ficou. Ganhei muita roupinha. Roupinha usada, né? Bebê usa pouco. Minha mãe fez coelho, fraldinha. Ela fez lençol também. Fraldas, eu fiz o chá revelação. E no chá revelação eu pedi pra que levasse fralda. Um Moisés portátil. É um bercinho portátil pra levar o bebê pra dormir, né? Nos lugares. Também ganhei uma bolsa maternidade. Essa eu vou mostrar porque tá aqui do lado, ó. Ela é uma bolsa maternidade. Aqui na frente é térmico. Que eu me lembre, isso foi o que eu ganhei, tá? Pode ser que eu tô esquecendo de alguma coisa. Então vai me desculpando aí. Agora vamos para o que eu gastei. Vou guardar roupinha pequena de bebê. Uma cômoda. Comprei carrinho e bebê conforto. Fiz a resenha aqui no canal. Eu consegui achar o que eu queria. É um valor acessível. Comprei um tapete. Comprei roupinhas. Eu fiz umas três compras de roupinhas, mais ou menos. Gastei com remédios, né? E importante dizer, gente, que eu economizei em remédio, em vitamina. Uns 500 reais, mais ou menos. Foi me indicada a Regenesis Premium. Eu comprei, eu postei para indicar para vocês. E a marca me viu e a gente fechou publicidade. Cada vitamina dessa aqui, gente, é mais ou menos 100, 100 e pouquinho. Médico. Eu não tinha plano de saúde. Fiz assim que descobri que eu estava grávida. Eu precisei pagar a primeira consulta, que teve um retorno. E o ultrassom, eu precisei pagar três. Que foi até o meu plano cobrir, né? Era carência de três meses. O resto eu fiz pelo plano. Meu parto vai ser pelo SUS. Comprei trocador, o trocadorzinho da cômoda. Um kit higiene de porcelana para colocar cotonete, algodão, essas coisas. Comprei, também vou incluir aqui, camisola, amamentação, sutiã, amamentação. Fisioterapia. Como eu não vou gastar com parto, vou ter pelo SUS. Eu decidi investir em fisioterapia, porque eu quero ter parto normal. Então, para mim, preparar para o parto. E a banheira. Até agora, foi isso. E somando tudo, isso deu R$5.000. Também teve, gente, o chá revelação. Eu gastei no chá revelação uns R$500, mais ou menos. Só que a minha mãe trabalha com decoração. Foi muito em conta e eu nem quis colocar isso aqui, porque é um gasto que eu poderia não ter tido. E quem quiser ter esse gasto, fazer um chá no mesmo padrão que o meu, vai precisar desembolsar muito mais, né? Gente que fez tudo, 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 tudo. As lembrancinhas, os bolos, o doce, o balão, a decoração que minha mãe já tem. Nos três primeiros meses, o gasto foi com médico, com ultrassom. Eu não comprei nada, sabe? Eu comecei a comprar as coisas, eu já estava no quinto mês. Primeiro, eu comprei o que eu julguei como essencial. Não fiz um super enxoval, é tudo muito enxuto, basiquinho mesmo. Tem macacão de zíper, tem macacão de botão. Qual que eu vou gastar mais? Não sei. Meu primeiro filho, então eu preferi não comprar tantas roupinhas no começo e deixar pra ir comprando ao longo do tempo. É isso, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima!